Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Resumo de Aula. Nesse vídeo, nós iremos resumir a lição 4, que tem como título, Quando se vai à glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. Ajude o nosso canal. Envie os nossos vídeos também na evangelização. Se você que já é inscrito, verifique as notificações, o sininho aqui embaixo, para não perder os nossos vídeos. O textuário diz, que nós não iremos ler, mas iremos fazer menção aqui no comentário. A palavra-chave é glória. Nesta lição, nós temos basicamente três objetivos. Conceituar o termo glória, glória de Deus. Explicar a retirada da glória de Deus. Relacionar o segundo templo e a glória de Deus. O termo glória representa a presença de Deus. E ela estava condicionada à obediência do povo em relação ao pacto que tinha com o Senhor. O objetivo desta lição, nós iremos abordar como a glória de Deus se foi do templo. E o povo perdeu essa presença do Senhor no templo. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo. Seja para fazer uma revisão ou mesmo para ser utilizado na escola dominical, com as devidas adaptações, se assim você o desejar. O primeiro ponto, sobre a glória de Deus. O número um, o significado de glória. O termo glória, ele vem do original no hebraico, kavod, que significa peso. Na septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, é doxa, que traz o significado de glória, resplendor, poder, honra, reputação. Nós também temos aqui o uso, na atualidade, do termo hebraico, Shekinah, que é muito frequente no meio evangélico, bem como no próprio judaísmo. Esse sentido de glória, na lição, tem a ver com resplendor pela presença do Senhor. Como lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, que está na leitura bíblica em classe. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim. A glória do Deus de Israel. Número 2, a glória de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus no meio do povo. Tem esse sentido. Em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, quando Moisés levantou a tenda da congregação no deserto, diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Lá, em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 2, também tem esta expressão de glória, quando Salomão consagrou o templo apresentando ao Senhor no momento de sua inauguração. Lá no versículo 14, mostra que esta presença era condicional, também em relação ao povo. Se o povo estivesse disposto a obedecer o pacto de Deus no Antigo Testamento, no Antigo Concerto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Então, eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe, e se o meu povo? Era uma condição. O povo poderia orar, mas tinha que se converter dos seus maus caminhos. Era condicional. A presença de Deus estava relacionada ao pacto, à aliança de Deus com o povo de Israel. O segundo ponto, sobre a retirada da glória de Deus. A glória de Deus se retirou por etapas. Primeiro, se levantou a glória de Deus de sobre o querubim. Depois, passou para a entrada do templo. Logo em seguida, se afastou completamente do templo e, por fim, se pôs sobre o Monte das Oliveiras. O número 1, o querubim e a nuvem. No capítulo 9, versículo 3, e o capítulo 10, versículo 4, diz o texto da palavra de Deus. O querubim aqui, possivelmente, seja uma referência aos querubins que ficavam sobre o propiciatório, a tampa da arca. Observe que a nuvem se levanta do querubim e vai até a entrada da casa. Essa expressão que o profeta descreve mostra a retirada da presença de Deus. Era uma indicação da presença de Deus sendo retirada do templo. E observe que esta presença esteve no tabernáculo quando foi inaugurado, bem como na inauguração do templo. E observe que o clímax desta presença de Deus se deu com a manifestação do Filho de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz a palavra do Senhor. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O clímax da presença de Deus, da glória de Deus, foi com o próprio Filho de Deus, que veio aqui à terra. O número 2, a retirada da presença de Deus. No capítulo 10, versículo 18, diz a palavra do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Observe, a glória de Deus era paira sobre os querubins. E diz o texto lá em Jeremias, capítulo 39, versículo 2, que isso se deu no mês quarto, aos nove do mês. Aqui mostra a data da saída da glória de Deus, da presença de Deus do templo. O número 3, por fim a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. No capítulo 11, versículo 23, diz o texto. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A presença de Deus paira sobre os querubins, vai para a entrada da casa e agora se retira completamente, indo para o monte das oliveiras. Curiosamente, o monte das oliveiras foi o local de ascensão do Senhor Jesus. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 9, após a ressurreição e depois de o Senhor Jesus aparecer por um espaço de 40 dias, diz o texto, o verso 8, que ele deixa a promessa, O ponto 3, sobre o segundo templo. O número 1, o segundo templo. O segundo templo ficou conhecido como o templo de Zorobabel. Ele foi construído quando os judeus regressaram do cativeiro. Ciro, o rei da Pérsia, baixou um decreto e pôs fim o cativeiro de Judá por volta do ano 539 a.C. Os judeus reconstruíram esse templo, mas o pensamento dos pós-exilados, o pensamento deles era que o retorno da glória de Deus se daria em um momento futuro, escatológico. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor, Observe, virá em um momento futuro. Era o pensamento dos exilados que regressaram para a sua pátria, a sua terra, que o retorno da glória de Deus se daria no momento escatológico, no futuro. O número 2, o templo de Herodes. O segundo templo, o templo de Zorobabel, ele foi reformado e ampliado. E nos dias de Jesus estava em pleno funcionamento. Em João, capítulo 2, versículo 20, diz a palavra do Senhor, Em 46 anos foi erguido esse templo. Note, 46 anos foi erguido. Jesus, ele ensinou e pregou nesse templo, estava em funcionamento. Mas a sua conclusão, conforme o comentarista, se deu 4 anos antes de sua destruição, no ano 66 d.C., mas estava em funcionamento na época de Jesus. O número 3, a presença do Filho de Deus. Não há registro que nesse segundo templo, a glória de Deus tenha se manifestado de maneira sobrenatural, seja na inauguração do templo de Zorobabel, ou mesmo no templo de Herodes, quando ele foi reformado e ampliado. A presença do Filho de Deus foi quem trouxe o regresso da glória do Senhor para o templo. Jesus, ele trouxe a glória de Deus. Observe que não era mais a presença da manifestação sobrenatural, mas a presença física do Filho de Deus. Deus encarnado em forma humana, se manifestou no meio dos homens. Foi Jesus quem trouxe a presença, trouxe a glória de Deus. A sua presença é quem encheu o templo. Em Ageu capítulo 2, versículo 9, diz a palavra do Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Note, neste lugar darei a paz, e a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. E de fato, foi Jesus quem esteve lá no templo. Não mais a presença de Deus sobrenatural, mas a presença física do Filho de Deus, que veio aqui, se tornou homem, e encheu o templo de glória com sua presença. A glória desta última casa daria a paz. Observe que Jesus, ele é mencionado na profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, como o príncipe da paz. E foi neste lugar onde Deus, ele manifestou a paz, pela sua presença, a segunda pessoa da trindade, o Filho de Deus. Em Lucas, capítulo 2, versículo 29 ao 32, quando os pais de Jesus trouxeram o Senhor para o templo, para ser apresentado, Simeão, como toma um menino nos seus braços, diz, Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo, Israel. Foi a presença de Jesus que encheu o segundo templo de glória. Louvado seja Deus. Ponto 4. Sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como no primeiro templo, antes de sua destruição, a glória de Deus se retirou, no segundo templo não foi diferente. A diferença é que o segundo templo foi substituído pelo Senhor. O número 1 é a explicação teológica. A explicação para isso é que Jesus disse que ele é maior do que o templo. Em Mateus, capítulo 12, versículo 6, ele disse aos sacerdotes que o estavam ouvindo, Eis aqui quem é maior do que o templo. Essa mensagem foi dirigida aos sacerdotes e mostrava que, com a vinda do Filho de Deus, a função do templo tinha sido concluída. O templo agora era redundante. Em João, capítulo 1, versículo 14, conforme citado anteriormente, E o verbo se fez carne e abitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Com a vinda do Filho de Deus, o templo foi substituído pela sua pessoa. Agora, a função do templo estava concluída. O número 2, o fim do templo. Jesus, com isso, anunciou o fim do templo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 2, diz a palavra do Senhor. O versículo 1, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vêdes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou que o templo iria ser destruído. Da mesma forma que o primeiro, o segundo também foi. A diferença é que Jesus substituiu, de uma vez por todas, o templo. Não existe mais templo em Jerusalém. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. O número 3, a presença de Deus hoje. Quando Jesus deu brado na cruz e entregou o Espírito, diz o texto em Mateus, capítulo 27, versículo 51, que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A missão do templo foi concluída e o Senhor Jesus substituiu, de uma vez por todas, o templo. O templo hoje é o cristão, aquele que se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida ao Senhor e se converte. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo vem morar em sua vida. Ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo. A primeira e segunda pessoa da trindade passa a habitar no cristão, como o templo de Deus, através da presença do Espírito. Em João, capítulo 14, versículo 23, disse o Senhor Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Queridos, como conclusão, quero apenas citar o que o comentarista diz na parte conclusiva. Tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Ele faz a citação aqui de Romanos 10 e 3, dizendo Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Que possamos valorizar a presença de Deus, o Espírito Santo em nossa vida. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Deus o abençoe. Deus o abençoe.